Volta o mundo em 80 receitas e hoje a gente vai pra África do Sul. Eu vou fazer um bunny chow, ou chow, ou eu não sei, mas é um curry no pão. Eu vou fazer com frango, mas você pode fazer com outras carnes ou vegetarianas. Ele é bem temperado. Eu usei aqui curry, cuminho, anis estrelado, cravo, folhas de louro, alho, cebola e noz moscada. A receita original também vai canela, mas eu deixei esse detalhe de lado porque eu não gosto muito. Além disso, você vai precisar de frango, tomate, molho de tomate e um pão. Comecei fritando os temperos grandes, ou seja, o louro, o cravo, o anis estrelado e depois coloquei o frango quando tava bem fritinho. Tirei os temperos grandes e comecei a colocar os temperos em pó. Depois do frango dourado, coloquei a cebola, o alho e o tomate e deixei fritar. Agora é hora de colocar o molho de tomate e deixar cozinhar um pouco. Enquanto isso, vamos esquentar o pão no forno pra ficar mais crocante e não absorver todo o molho quando eu colocar o curry. Eu usei um pão italiano, não é o original. Eu não consegui encontrar exatamente qual tipo de pão era. Tirei o miolo e coloquei no forno com um pouco de azeite e agora é só colocar dentro do pão e servir. Ficou uma delícia!